Está começando mais um Top 10 e eu já vou começar o programa falando um monte de novidades sobre a Peach, Green Day, Sandy, além da estreia do clipe da Lady Gaga e a Beyoncé. Bom, pra começar eu tenho uma notícia muito legal sobre o Green Day. O disco de maior sucesso dos caras, o American Idiot, virou um musical que vai estrear dia 20 na Broadway, 20 de abril. O musical usa as músicas do Green Day para falar a história de três garotos do interior. Um deles se aliciona no exército, o outro muda para a cidade e o outro fica em casa e acaba engravidando a namorada. Segundo algumas revistas de celebridades, a história também pode virar um filme. Tom Hanks está cotado para dirigir o Honga, enquanto Julia Roberts pode ficar com o papel principal. É isso aí.